o cara não aprenderam que não devem duvidar de mim rapaziada deixa o like aí mano ele tem moeda pra salvar você não é não entrar no coração aqui é rápido mesmo a gente já tá revela não somos citados para no coisa que jogo só vou dar o meu amor não deu para o próximo vai ser top 10 ela falou qual foi não deu o próximo vai ser top 10 ela falou quem adora a gente jota no cano o lar é rei tessa eu achei financiado agora comigo é um jeito amigo inimigo o 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 Eita Recursada Ai mano Agora o recurso Sim mano Não sei, tô com preguiça Opa Ops Mano, o cara pina tá extremo Tem Eu não acho engraçado Tipo assim, a teoria dos cara da rank De ficar parado no mesmo lugar Os cara não rajam gelo Não faz nada, fica parado Vai ficar eu aqui e ele lá É isso Boa, manda bandeirão Tamo junto Os cara não tomam atitude Deu até o pé, cai Tá no painelado ainda Não quebra um G Não ativa, quer fazer amizade O time morreu Me salva Tem quantos cai? Devin 24 Jogando Free Fire é sem os cara Tem cara aqui na minha frente também Tem cara com o T-Rain ou não vim? Tem, tem, tem Dá pra não tomar daqui dessa casa dos andares Tem cara aqui em cima Daí quando cai em cima dele cai Puxa a minha G50 Vai pular, bom tiro Deu bem? Sonia, deu bem cair ou cai? Olha o cara, pulou na hora Olha o cara vai aí Sonia Ficou bem que sucuma até mais Ai, ainda bem que vou sair na próxima foto aqui Opa Moleque, você é muito legal Ah, beleza Eita Ô, esse daqui não foi pra ele Ué Mentira Era desmetido amigo Não tô Amiguinho, seu safado Preciso de equipamento Cara, vocês não aprenderam que não devem duvidar de mim velho Tipo assim Não Achei que vocês já tinha aprendido O duvido é só pra dar mais Só pra dar... Não queimar mais Não queimar mais Preciso de equipamento Faz sentido Pra você se inspirar Me senti motivado Tem o cara aqui embaixo velho Cara de carro A cara foi cagada na cara dele Hum, tinha que ser Mano, tô cara a pena na patista, tá estranho Mano, minha senso tá estranho Desde que eu voltei a jogar, tá estranho Vai colar de essa hein, de cara a pena Só tá tapinha Só tá tapinha Só tá tapinha Diz cá de novo, meu Deus Tava tapinha Foi tapinha Só não disse que ia na cara Tapinha não dói Foi tapinha Dois dói então? Não Não sei Três Que baque Moleque Moleque, eu lembrei agora da minha mãe mano Fez uma vez mano Que eu... Eu era um filho bem... Bem exemplar, tá ligado? Só que tem uma época que eu bati a cabeça Dei uma resenha em casa Quando minha mãe viajou Só que aí Ela voltou antes, tá ligado? Aham Aí eu... Mano, tomei aqueles porra né mano Casa toda bagunçada Tudo sujo Queimei a porra Da poltrona... Da poltrona de casa Mano, vários problemas Mano Aí ela veio... Narguile Aí... Meu Deus do céu Aí ela veio me bater mano Porra lancei logo esquivar Ela deu um soco na parede Na parede que dividia meu quarto com da Bia Na parede... Ai... Era parede de PVC Não sei o que foi pior mano Eu ter desviado Ou era mais fácil ela me bater mano Porque ela ficou com mais lote ainda do que eu Aí pegou bolada depois Acompanhou mais ainda Aham... Aí minha tia interviu Graças a Deus Daí nem... Só deu saber o que aconteceu Minha mãe não era muito de bater não Até um dia que eu tava... Minha mãe também não era não pô Só que ela ficou revoltada de mar mano Ela ia pegar outra d'água Então... Foi igual coisa mano Até o dia que eu tava tipo pulando Assim que eu tô fazendo só com minha irmã Aí ela pegou assim Eu tava brigando com minha irmã Só que ela tinha tipo um chinelo de esponja mano Mano, muito leve Não ia nada E ela acaba batendo E eu tinha ela de esponja E eu tipo... E eu fiquei tipo... Ficava fingendo que tava chorando Fingendo que tava doendo Só que... Tava só rindo por dentro dela Mas se não... Sei lá mano Mas eu tava rindo mano Eu tava esquivando... Eu esquivei rindo Aí mano Ela ficou louca Aí... Depois eu vi o ódio dela Pelo... Pelo olhar, tá ligado? Então... É... O cheiro é lá da chinela Que nem doía Que sei lá mano Ela pega o chinelo É que dói dela Minha mãe não é de lasqueado É... Ficou 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 Mas tem 20 vivos Só Só nem Esse aqui é... Um rapaziado mais mais rápido Que do que B Esse aí tá mais de boa Esse aqui tá rapaziadinha do gás É porque eu acho que os caras não sabem jogar esse mapa véi Hum... O cara em cima é na... Na linha trocando Muito cara Esse cara que tem... Muita falta pra galera Eita porra Mas isso... Para ódio Da trem, tá? É... É... Virou o clipe Virou o clipe Pode postar Vou pro TikTok Back shorts Um tap Vai jogar mais 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 Agora é um tap É, são dois Puxa Clone Mais um Capinha Cap matei Ah... Agora eu tô Eu dei um untap nele mano Dois Não morreu Não De back 10 Pô Então Matei Deu... 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 Dois Deu... Não sei se Mercado O prer Da na mão Tá chamando o saco Desce e faze po! Boa! É porra que o cubo tem a casa direito Bater renda e tu não dá direito Tá suado, tá suado... dropa, tá suado... dropa O nick do cara é 4 e 20, meu Deus do céu. Ó, título do clipe. Cheguei um x7 e garantei o boia. Eu ia pegar a info do cara que tava me atirando aqui. Ainda tá vindo. O que? Mano, a mira tá muito estranha de coisa. É só eu voltar, olha pra cima. Pô, não ouviu. O cara puxou a dual pistola, de atacar o loot do bom ele. Não morreu. Vou tentar. Tenho certeza que tá fudido que não quebra tudo. Ai. Ó. Ó. Abra tudo. Tá na rima da posição, tá ligado? Mas o cara não entende nada. Caralho. Esse da direita é de AWP. Esse não. Tá colado comigo, na verdade. Eu tô na direita, eu não morro. No gelo. O espelho é de Kami. Mas é pelo seu bem, tá ligado? Tipo assim... Um, dois, três... Espírito em cima. Um, dois, três... Espírito em cima. Um caso amarelo também, bug. Esse Jax surge o ladrão de raios. Vai salvar o kill, velho. Como se não é problema... Nenhum... Meu Deus, velho. Esse o cara não matou. Parece que é um chato, hein, galera. Os caras não batem o cara... Eu preciso... Faz um refluxo. Tô bom. Meu Deus, o que pode estar perto? É o mesmo time, mano. Caralho! Ela vai tremer agora. Cargelinho. A mina, quer ver? Quer fazer uma boa. Ativa o miquinho do 2.0. Bota a mina da frente. Caralho, mano. Caralho, mano. Caralho. What? Cheitou, velho. É de nunca. Caralho, velho. Olha o RGS, tamo junto. Caralho. Fala, tropinha do Hype. Passando no final do vídeo para pedir para vocês se inscreverem no canal e deixar um like. Comenta o que você achou desse vídeo. Obrigado por assistir, e até o próximo vídeo.